Nós estamos aqui hoje participando da audiência pública que está tratando inclusive da elaboração, da consulta à sociedade sobre o plano diretor do município e do território de Juazeiro do Norte. E aí nós estamos aqui com o Rafael, nosso companheiro que é do movimento social, preside inclusive o Instituto Morabém e a nossa amiga Zildênia, que ela é da comissão da UAB e que tem um trabalho muito importante aqui quando trata principalmente dessa questão da organização, pensando nos processos fundiários. E aí Zildênia, o que é que você achou desse momento? A audiência pública vem acrescentar para todos nós que estamos aqui, principalmente para a cidade que cresce o tempo todo, a importância do plano diretor, onde há participação de todos, essa discussão, os desdobramentos dessa audiência e os avanços. Quais serão esses avanços para o nosso cidadão juazeirense? Queremos saber. A Comissão de Direito Imobiliário da UAB está aqui participando com nossos colegas aqui, outros amigos, dada a importância do tema do plano diretor da cidade. Não deixando a participação popular, as margens e além dessa participação do plano diretor, que é uma reparação também histórica de Juazeiro do Norte, aos desmandos que vem ocasionando. Esse não plano diretor já está muito atrasado. Então os impactos ambientais de projetos e de governos passados que deterioraram o nosso meio ambiente estão sendo reparados nesse momento. E é importantíssima a participação popular, os movimentos populares estão presentes. Essa é a penúltima, está na apresentação das minutas de lei, essa é a penúltima, mas também haverá a última. E aí, até aproveitando aqui esse momento e convidando, toda a participação popular, organizada e não organizada da sociedade civil, está presente na última plenária desse importante debate que é o plano diretor da nossa cidade, Juazeiro do Norte. Então, é isso, é importante a participação de todos e todas e todos, porque não se trata apenas de um documento técnico, mas se trata de um conteúdo importante que ele tem que estar exatamente sintonizado com os grandes problemas que nós vivenciamos nesse território. Então, venha participar, porque o resultado disso, inclusive, tem que ter a impressão, tem que ter a cara de nós, o povo, o movimento social, as entidades que se organizam nesse território, para que a gente possa ter, de fato, avanços nas políticas públicas e nesses retornos que a nossa companheira aqui falou e o nosso companheiro Rafael também complementou com a sua fala. Sigamos!